Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Quem não chora daqui não mama dali diz o ditado Quem pode pode deixar os acomodados que se incomodem Minha saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesmo faço Pega fogo nunca foi atração de circo Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Palhaço ri dali e o povo chora daqui e o show não para E apesar dos pesares do mundo vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesmo faço Minha saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesmo faço